Wendel, eu queria lembrar o seguinte, mais uma vez aqui, o site do próprio Departamento do Estado, indicando Dilma Rousseff como uma das veteranas, alumni do programa de formação, programa de computação, formação de lideranças internacionais, está aqui, vamos dar um CTRL F, Dilma, vai ver Dilma, está lá, pá! Dilma Rousseff, em 1992, quando ela era uma funcionária de sétimo escalão, uma autarquia, como se fosse o IPEA do Rio Grande do Sul, uma autarquia estadual, ela vai lá, em 1992, ser formada em Washington DC, por recomendação da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília. O que eu acho curioso, queria até perguntar para você que está nos assistindo, você é uma das milhares de pessoas que, apesar de essa vantagem, os acompanham, eu acho curiosa, você falava aí, Wendel, do papel dela de formação, lá nos tempos da luta armada e tal, organizações clandestinas, eu acho curioso a diferença de tratamento. O Fernando Gadeira, ele não pode pisar nos Estados Unidos, ele quando teve indicação do filme, baseado na obra dele, lá o que é esse companheiro, ele não pôde ir aos Estados Unidos. A Dilma Rousseff não só pôde ir, como pôde ir com unidade, com tudo pago pelo Departamento de Estado, em 92, quando ela não era ninguém, na fila do pão, aparentemente. Eu acho uma injustiça, eu acho que se fosse o Gadeira, ia cobrar retroativamente uma reparação por conta disso, é inusitado, a diferença de tratamento entre pessoas egressas da luta armada. É aí que eu falo da biografia dela, que tem esse que de diferente, como que o quadro da luta armada, que era apenas um quadro tecnocrático do PDT, e que muitas vezes ela ficava a sombra do Carlos Araújo, digamos, e convenhamos que é verdade, que quem era o quadro que tinha uma sobressalência no PDT, que tinha controlado os movimentos do partido, era o Carlos Araújo. O sócio na rotina. Isso, exatamente. E aí, dentro desse processo, como é que o quadro, até então, anódico, no âmbito tecnocrático como o Dilma, cresceu de forma repentina, inclusive colocando o ano 92, justamente quando o Brizola era governador do Rio e o Colares era governador do Rio Grande do Sul, dentro desse processo. É aí que está o X da Canção, e a guinada e a cooptação da Dilma pelo imperialismo estadunidense. E como é que o imperialismo estadunidense iria receber uma ex-guerreira? O Wendel, mas a gente tem um relato de alguém, que eu não sei, eu acho que deveria vir a público comentar isso, mas tem constrangimento, certamente, partidário e tal, mas alguém que conhece tanto a tradição brisolista, como também o PT desde a origem, que por esses acasos da vida estava com o Leonel Brizola, quando ele se visitou o Lula na presidência da República. E aí, quando estava se encaminhando para a reunião, viu passar, talvez fosse a pessoa que estava na agenda do Lula antes, ali no primeiro mandato, sair Dilma Rousseff, da sala do ex-presidente Lula. E aí o Brizola comentou com essa pessoa o seguinte, veja você, pessoa, onde é que chegou a traidora? Aonde a traidora chegou? Eu achei interessante, tem esse relato, mas eu vou preservar a fonte, eu acho que seria rico, essa fonte que é totalmente convencida de que Dilma Rousseff, em algum momento, e essa acha que foi lá atrás, antes ainda da presidência, foi cooptada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, e identifica ela como uma traidora, indo além. O dragão do mal não vai nos matar Quem só espera nunca alcançar Quem não sabe esperar Quem só espera nunca alcançar Obrigado.